Surrupiar o Minha Mulher Foi no baile vai quem quer surrupiar o Minha Mulher A minha amada tem uma cara de santa Mas ela gosta mesmo é de um arrastapé Lá no forró parece nota de dois Todos fazem comentários sobre a Minha Mulher Eu já falei até com o açougueiro Com o padeiro e o leiteiro também Mas todos eles já falaram que é mentiro Isso é coisa que coloca na cabeça de alguém Surrupiar o Minha Mulher Surrupiar o Minha Mulher Surrupiar o Minha Mulher Foi no baile vai quem quer surrupiar o Minha Mulher Surrupiar o Minha Mulher Surrupiar o Minha Mulher Surrupiar o Minha Mulher Foi no baile vai quem quer surrupiar o Minha Mulher A minha amada tem uma cara de santa Mas ela gosta mesmo é de um arrastapé Lá no forró parece nota de dois Todos fazem comentários sobre a Minha Mulher Eu já falei até com o açougueiro Com o padeiro e o leiteiro também Mas todos eles já falaram que é mentira Isso é coisa que coloca na cabeça de alguém Surrupiar o Minha Mulher Surrupiar o Minha Mulher Surrupiar o Minha Mulher Foi no baile vai quem quer surrupiar o Minha Mulher Surrupiar o Minha Mulher Surrupiar o Minha Mulher Surrupiar o Minha Mulher